O Jeep Renegade Trailhawk 4x4 não tem mais motor diesel, agora é 1.3 Turboflex e super beberrão, será mesmo? Vou revelar pra você o consumo real de gasolina e etanol e mostrar os detalhes dessa versão top de linha. Fala galera de carona, Leandro na área de baixo de chuva com o Jeep Renegade Trailhawk 2024, versão top de linha que não tem mais motorização diesel, agora como o restante da linha Renegade, o motor é flex, só que a tração continua 4x4. Ele é equipado com motor 1.3 Turboflex de até 185 cv e 27,5 kgfm de torque. A tração é 4x4, como eu já falei, e o câmbio automático de 9 velocidades. Aqui detalhes de acabamento, manta acústica e varetão para segurar o capô. E a polêmica tampinha, na verdade não é a tampinha que é a polêmica, né? A polêmica baixa de óleo desse motor 1.3 Turbo. Muitos casos aconteceram, mas na minha semana de testes, pelo menos, esse Renegade não baixou óleo não. E bora falar sobre o consumo real de combustível, deste que é o mais pesado entre todos os Renegades. Tem 1.643 kg. E claro, o peso extra interferiu no consumo. Se liga na tela nos índices do Inmetro e compara com as minhas médias na gasolina, do jeito que você gosta, e também no etanol. Foi um consumo ruim, tanto com etanol quanto gasolina na cidade, e médias um pouco melhores do que as declaradas pelo Inmetro na estrada. Lembrando que eu faço uso do ar-condicionado, respeito os limites de velocidade, e na estrada ando com velocidade máxima entre 100 e 120. O que você achou dessas médias? Já deixa a sua opinião nos comentários, junto com o like e a inscrição no vídeo, né? E confere também se o sininho está ativado para você não perder as notificações dos vídeos novos. Toda semana, conteúdo top para você que quer comprar um carro zero quilômetro, saber a real. Pontos positivos e negativos. Tamo junto sempre! Como fazer para economizar um bom dinheiro na hora de comprar um carro zero quilômetro? Fácil! É só usar a Digital Drive. Você já sabe, né? Na Digital Drive você encontra o melhor negócio com poucos cliques, sem sair do sofá da sua casa. E o melhor de tudo, o serviço é grátis. Para receber cotações e ter acesso ao melhor negócio, basta acessar o site digitaldrive.com.br, clicar em montar meu carro, selecionar marca, modelo e versão, solicitar a proposta e pronto! Na hora surgem para você várias propostas de carro zero quilômetro das melhores concessionárias da sua região. Quer mais? Você pode perguntar para o time da Digital Drive a qualquer momento se aquelas propostas estão realmente boas e ter acesso ao chat com os responsáveis por fazerem os melhores preços dentro de cada concessionária. Curtiu? Então acessa já digitaldrive.com.br. É o primeiro link que aparece na descrição desse vídeo. Bora! Além de ser a mais pesada, a versão Trailhawk do Renegade se diferencia do restante da linha por ter os melhores ângulos de entrada, saída e altura em relação ao solo. Ângulo de entrada 30 graus, ângulo de saída 32 e altura em relação ao solo 20,2 centímetros. E só essa versão conta também com pneus de uso misto. A proposta off-road, apesar de não ter mais motorização diesel. E aqui a roda de liga leve de 17 polegadas. Uma roda bonita com acabamento escurecido, diamantado e o detalhe do pneu de uso misto. E como todo Jeep, o Renegade tem freio a disco nas quatro rodas. É, ponto positivo. Nada de freio a tambor. Detalhes do visual agora, começando pela dianteira, onde o Renegade exibe seus faróis 100% de LED com essa bela assinatura DRL. As fendas com acabamento cinza fosco, é o mesmo tipo de acabamento do nome Jeep presente aqui no capô. Capô que traz o adesivo Trailhawk. E no para-choque, faróis de neblina com luz branca, luz de LED. Há também sensor de estacionamento dianteiro e esses apliques na cor vermelha. Apliques que fazem alusão aos ganchos de reboque do para-choque, que o Renegade Trailhawk perdeu por causa dos últimos testes de colisão feitos pelo Grupo Estelantes, que consideraram os ganchos prejudiciais aos pedestres num eventual acidente. Nas laterais, há este refletivo e também o selo Trail Rated 4x4, uma espécie de atestado da Jeep para os modelos e versões da marca com aptidão off-road. Aqui o retrovisor, que tem capa com acabamento cinza fosco, não acompanha a cor da carroceria. Tem repetidor de seta, detector de ponto cego, mas fica devendo rebatimento elétrico. As maçanetas são pintadas na cor da carroceria e as dianteiras têm esse botão da chave presencial. Apertei e tranquei o veículo, coloco a mão aqui por dentro e consigo destravar o SUV. E a chave está aqui, chave presencial, com botão de trava, destrava, partida remota do motor e abertura do porta-malas. Aqui o rack de teto e um detalhe da pintura, que é preta nesta parte. Nas portas dianteiras, há inscrição também do nome Renegade com acabamento cinza fosco. E, melhor ver, de dentro do carro, teto solar panorâmico, tetão. Detalhes agora da traseira, onde o Renegade Trailhawk exibe o nome da versão do lado direito da tampa do porta-malas. Do lado esquerdo, há a inscrição T270, alusiva ao torque e 4x4. O nome Jeep mais acima, com acabamento cinza fosco e aqui a câmera de ré. Limpador traseiro, defletor com brake light e no para-choque, aqui sim, não tiraram o gancho de reboque. Está presente. E detalhe para esse acabamento, nesta parte central e o sensor de ré. Abertura da tampa do porta-malas por aqui. Um porta-malas com 385 litros de capacidade na aferição da Jeep, que faz essa medição com litros de água. É um porta-malas de 320 litros de capacidade, seguindo o padrão que as outras marcas adotam, que é o mais realista. Gosto disso aqui, redinhas, para você colocar algumas tranqueiras. Não dá para colocar aqui a garrafinha do azeite, mas ajuda. Luzinha dos dois lados, além de bons ganchos para você pendurar sacolas. O banco traseiro é do tipo bipartido. E aqui, debaixo, tenho certeza que você vai gostar. Estepe que não é de uso temporário. E também nada de roda de aço. A roda de liga leve, igualzinha às de rodagem. Detalhes do interior e nível de acabamento, começando pela lateral de porta traseira do Renegade Trailhawk, que tem plástico texturizado em toda essa área, mas aqui não. Aqui é acolchoado, um couro sintético e vidros com a função um toque para todas as janelas. E a janela traseira abaixa todinha. Gosto assim. Maçaneta prateada e um espaço limitado para objetos. É o mesmo tipo de acabamento da porta dianteira, com uma única exceção, que é essa daqui, a moldura vermelha no alto-falante da porta. O resto, tudo igual. E claro, tem mais comandos aqui, dos retrovisores elétricos, dos vidros de todas as janelas, trava e destrava. E esse aqui para você impedir a abertura dos vidros traseiros. Os bancos dianteiros têm a inscrição Trailhawk, grafada, e o acabamento aqui da costura, costura vermelha. Mais detalhes vermelhos que a gente já vai explorar. Antes, o banco traseiro, sem a inscrição Trailhawk, mas pelo menos há a costura vermelha. Não há apoio de braço central, apenas os obrigatórios encosto de cabeça para todos os ocupantes e cinto de segurança de três pontos. E não há também saída de ventilação para quem vai aqui no banco de trás. Apenas uma tomada USB do tipo A. O duto central, levemente elevado. O Renegade Trailhawk tem 2,57 metros de entre-eixos. E esta é a real do espaço para quem vai no banco de trás. Olha, quatro dedos separando o meu joelho do encosto do banco do motorista, que está ajustado para a minha posição. Eu que tenho 1,82 metros, estou aqui sentado com o topete distante do teto, da moldura do teto solar panorâmico. Dois adultos viajam com tranquilidade aqui no banco de trás do Renegade. Se forem três pessoas, o ideal é que seja, como em todo carro, uma criança no meio. Renegade que tem alça PQP para todos os ocupantes, PQP a alça aqui com molinha, gancho para cabides e também iluminação. Só não tem PQP para o motorista da frente. Não precisa, né? Mas podiam ter colocado ali um porta-óculos. Aqui o detalhe do airbag, ajuste de altura para o cinto de segurança. Lembrando que o Renegade tem seis airbags de série. E mais uma visão do teto solar panorâmico com persiana. Vou deixar a chave presencial aqui no banco, porque o Renegade Trailhawk tem botão de partida do motor. Carro ligado, aqui a saudação do quadro de instrumentos, ó. Trailhawk. E na central multimídia aparece Jeep. Um painel bem bonito, com bom nível de acabamento, acolchoado em toda a porção superior. Detalhes vermelhos ali da saída de ventilação, das extremidades, né? Da central aqui não tem o aplique vermelhinho. Ficou bonito e não ficou carregado. O vermelho também aparece na costura do volante. Volante bonito, multifuncional, com acabamento de couro, além da costura aparente. Ele traz as aletas para trocas de marchas sequenciais e também os práticos comandos aqui atrás, comandos para o sistema de som. Ele tem, lógico, aqui, ó, ajuste de profundidade e de altura da coluna de direção. E o cluster, 100% digital, com vários tipos de visualização, consigo deixar ele mais minimalista, agora com o econômetro ou com o contagiro em destaque. Tem uma boa resolução, não é a melhor resolução, né? Podia ter um cluster mais top, como acontece com a RAM Rampage e o Jeep Commander. Mas, considerando o preço e a distinção entre as versões, dá para entender. O que não dá para entender nessa versão é a ausência de piloto automático adaptativo. O Renegade Trailhawk tem piloto automático convencional e limitador de velocidade. Acendimento automático dos faróis, o comando fica aqui, regulagem da altura do faixa do farol e da intensidade do brilho do painel. A haste de seta, dura a haste de seta, e aqui do lado direito, do limpador de para-brisa com sensor de chuva. Retrovisor interno fotocromático, ponto positivo. E ponto positivo também, para a combinação de comandos físicos, aqui com a central multimídia, com tela sensível ao toque, que faz o espelhamento dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Tem também GPS nativo. E aqui, rodaninha do volume para mudar de estação, entre outros comandos, incluindo do ar-condicionado automático e digital de duas zonas. Tem os comandos físicos, mas também você consegue mexer no sistema de ventilação. Aqui pela tela tem para todos os gostos. Mais embaixo, o seletor do tipo de terreno. Modo automático, modo esporte, neve, areia, lama e pedra. O seletor aqui, com o botão de 4x4 com reduzida, o 4x4 com bloqueio e assistente de descida. Nesta área do console também ficam as duas entradas USB, uma do tipo C, para você espetar o cabo C, e tomada 12 volts. Espaço para objetos, e para você deixar também o seu celular carregando o carregador por indução com ventilação. A manopla do câmbio automático, o detalhe aqui da luz verdinha, quando você seleciona a posição, coloquei no R para vermos a câmera de ré, de resolução apenas razoável. Pelo menos tem minhas guias. Bem resolvido aqui a cabine do Renegade, mas está na hora de mudar, né? Há um outro detalhe. Os sensores, o gráfico do sensor que aparece aqui no quadro de instrumentos. Sensor dianteiro e traseiro. Esse interior mudou recentemente com a adoção do volante, o mesmo volante do Compass. Mas, volto a dizer, está na hora da próxima geração do Renegade, né? Para mudar essa cara. Aqui o console com freio de estacionamento eletrônico, sem a função Auto Hold. O que ele tem é o sistema Start Stop, que ajuda a reduzir o consumo de combustível. Desliga o motor do carro em paradas de semáforo, por exemplo. E o botão do controle de estabilidade, controle de tração e estabilidade. Porta-copos, barro-objetos e apoio de braço. A colchoado com a inscrição Jeep 1941, costura aparente e baú para as tranqueiras. Mais um PQP aqui na frente. Isso aqui acaba sendo útil. Quem não lembra do Fusquinha? E o porta-luvas com molinha e iluminação, do jeito que o brasileiro gosta. Vamos ver o quebra-sol com espelho e luzinha para o passageiro. Espelho também e luzinha para o motorista. Outros comandos importantes aqui no console. O botão do Park Assist, assistente de estacionamento semi-autônomo e o alerta de permanência e manutenção na faixa de rodagem. Itens de série do Renegade Trailhawk, que conta também com alerta de colisão frontal e frenagem automática de emergência. Faltou mesmo o ACC. Podiam, na minha opinião, ter tirado o Park Assist e colocado o piloto automático adaptativo. Ah, e vale destacar que o teto solar panorâmico é o único opcional do Renegade Trailhawk. Por sinal, aqui estão os comandos do teto solar panorâmico, além do botão SOS para casos de emergência e os comandos de iluminação. Teto solar panorâmico com persiana elétrica e função um toque para abertura e também fechamento. E bora acelerar o Renegade Trailhawk. Estou aqui a 40 por hora, cravei o pé no acelerador no modo normal, ou melhor, automático, e você viu como a resposta é quase que imediata. O torque entregue em baixas rotações e aqui, uma curva, piso molhado, pneu de uso misto e, mesmo assim, o Renegade Trailhawk agarra bem, transmite segurança com pouca rolagem de carroceria. Bom desempenho para acelerações e retomadas de velocidade. Ergonomia, ponto forte desse SUV. Você está vendo aí como o meu corpo está todo bem encaixado no banco, amplo campo de visão e um estilo peculiar aqui do Renegade, com o para-brisa quase que 90 graus, a coluna também bem espessa. É o estilo jipinho que cativa muita gente. Renegade Trailhawk, que encara muito bem as imperfeições do piso, com um bom acerto de suspensões que não maltratam o motorista, muito menos os passageiros. A suspensão não tem aquele problema de batida seca de fim de curso, quando você passa rápido por uma lombada ou pega um buracão. Lembrando que, para quem curte varar lombadas, aqui os bons ângulos de entrada e de saída favorecem isso. São 30 graus do ângulo de entrada, 32 o de saída. E a ficha técnica completa você confere na descrição do vídeo. Direção elétrica com um bom peso, ela fica mais firme em altas velocidades e levinha para manobras. E eu agora vou colocar no modo esporte para a gente dar mais uma pisada. Vou cravar o pé no acelerador aqui. De novo a 40 por hora, já está em 70, subidinha aqui 80 e vai que vai o Renegade. Mesmo sendo mais pesado que as outras versões, o Renegade Trailhawk é bem competente. Agora o isolamento acústico da cabine. Cravei o pé no acelerador de novo. Tem uma invasão do ruído do motor. Não é o mais barulhento, mas também longe de ser o mais silencioso. Merecia um capricho a mais aqui na questão de isolamento acústico. E merecia, na minha opinião também, alguns recursos extras de comodidade e segurança. O banco do motorista com ajuste elétrico, por exemplo, por R$ 188 mil, deveria ter nesta versão. Lembrando que pelo mesmo valor, a Jeep oferece o Renegade na configuração S4x4, que tem um estilo diferenciado em relação ao Trailhawk, que é aventureiro 4x4. Lá a versão S4x4 também, a proposta é mais urbana, tanto é que as rodas são maiores de 19 polegadas. E claro, a principal ausência do Renegade Trailhawk, na minha opinião, é do piloto automático adaptativo. Custando esse valor, tinha que ter. Hoje a gente tem concorrentes mais baratos, até de outras categorias, o Renault Cardian, com piloto automático adaptativo. Então, a ausência de ACC aqui na versão mais cara do Renegade, pra mim, é injustificável. E por R$ 188 mil, será que vale a compra o Renegade Trailhawk 2024? Pra quem busca esse apelo off-road e um SUV mais valente pra encarar buraqueiras, trechos com valetas e tudo mais, De fato, essa configuração é a mais indicada, mas o consumo de combustível não vai agradar. Se você quer um melhor consumo, parta para uma configuração com tração dianteira, que é mais leve e tenha um melhor consumo de combustível. Além do consumo, tem a questão de espaço interno. Se você precisa de um SUV mais espaçoso, o Renegade não é a melhor opção. Hoje você tem modelos como o Kaoa Chery, Tiggo 7 Sport, bem mais espaçoso, Honda HR-V, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker. Todos esses, até Renault Duster, superam o Renegade em termos de espaço. Mas o Renegade se destaca pelo ótimo desempenho, pelo bom nível de acabamento, boa lista de equipamentos, em que pesem as ausências dos recursos que eu já citei pra vocês. Mas, ainda assim, o Renegade merece destaque pela boa lista de itens de série. O que ele está precisando mesmo é de uma nova geração. Tanto o visual do lado de fora quanto aqui na cabine, na minha opinião, já estão cansados. Precisa de uma multimídia maior, precisa de mais recursos do ACC aqui presente, pra encarar a concorrência com mais força. O Renegade, que já foi, por muito tempo, o SUV compacto mais vendido do Brasil, e não é mais. Hoje, modelos como o Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta e até Nissan Kicks vendem mais do que o Jeep Renegade. Quero saber agora a sua opinião sobre o Jeep Renegade Trailhawk 2024. Você curte o estilo desta versão top de linha? E o consumo de combustível, o consumo real, achou o Renegade Trailhawk beberrão? Ou com médias satisfatórias para o estilo e também o peso desta configuração? Você, com R$ 188 mil, compraria o Renegade Trailhawk ou algum dos concorrentes? Com vocês, já sabe o que eu quero. Comenta aí! E esse foi mais um vídeo no De Carona com o Leandro. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, e não vai embora, você tá vendo, tem outros vídeos bem bacanas de rivais do Renegade pra você conferir na sequência, beleza? Até a próxima, galera! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho